Bom dia pessoal, então só lembrando que eu coloquei essa planta aqui a venda, opa, fiz um whatsapp de venda, que o número é 41 99 63 16 99 8, então 9 96 31 69 98, vou botar na descrição do vídeo. Linda né, linda e grande ó, o tamanho dela, bom, vamos dar um tour aqui, hoje tomara que dê uma diminuída na chuva, que faz tempo que eu não vou babar aqui nas plantas, olha aqui que interessante, isso aqui tá, ó, tá grudando ali, essas vandas tão que, tão que tão, aqui tá soltando muita raiva, ó, já tá grudando aqui, que é uma híbrida de braçábulas, olha essa aqui tão bonitinha, eu não vejo o ano que vem que ela floresce, ano que vem não, acho que ela floresce mais uma vez que é híbrida, né, hipodâmia. Hoje é dia de limpeza, daqui a pouco já dá um up aqui, ó, essa daqui também logo eu vou colocar a venda, que eu tenho duas, tenho essa e essa, né, daí caso eu não venda eu vou botar tudo num cachepô, mas ela é bem bonita. É, eu comprei como Ma Milani Rainbow com Alaori, num 2015 eu comprei essa planta, na Feira de Joinville, a maioria das plantas que eu tenho aqui é da Feira de Joinville, ou da Hóspede, lá da Feira de São Paulo, o que que tem essa aqui, essa aqui que tá bonita. Essa aqui eu adoro também, nossa, eu achei divina essa planta aqui. Foco, venha, foco, aí. Ih, essa encicla não para, ela ficou um ano florescendo, um ano sem florescer. Aqui tem que trocar algumas coisas, essa ali de trás, eu tenho que tirar dali. Litoral e esse seduí de uma sábola também, ó. Aqui tem que tão bonitinho, ó. Leptotes. Ó, esse aqui também eu achei muito legalzinho. Nesse meu cantinho das micro aqui, eu achei que uma coisa que deu certo. Se duvidar, tive ideia disso agora, eu vou botar essa tela na parede inteira. Só que eu tô com medo que tire um pouco de luz, porque querendo ou não, essa parede clara, ela reflete um pouco a luz. Não vou pensar. Vamos pensar. Bom, eu vendendo algumas plantas, eu tenho mais luz, né? É isso que eu tenho que, que eu tô querendo. Quero achar umas casas novas para elas e quem cuida. Ó, aqui é aquela que eu cultivei, ó. Entrou ontem o vídeo. Eu publiquei num grupo, lá no... É... O equídeo em ação, o vídeo, né? Nossa, tem uma mulher que foi tão grossa comigo lá. Não aprendi nada. Você não respira. Nossa. Que nem eu digo, eu desejo para ela, que eu desejo para mim as orquídeas, né? Luz. E água. Na cara dela. Mas tudo bem. Olha aqui, essa é a Miltonia também, ó. Eu vou separar ela, porque ela... Não adianta, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Eu já vi que o pessoal tá interessado. Daí, no final de semana, eu já passo para vocês o... O preço. Eu acho que eu vou vender metade dela. Para eu conseguir manter no mesmo vaso. Ai, eu vou comer uma nessa daqui. Bem docinha. Aqui tá outra. Ah, o pessoal da fonte tá falando para eu colocar... É... Outra planta aquática, tudo. É interessante, mas só que daí, aquelas fontesinhas aqui de água, que jorrava, ela não ia funcionar. Mas essa tá aqui. Ó, já era uma fonte. E vamos observar. Acho que vai ficar um cultivo bem natural. Ó, aqui tá espatando. Essa aqui é aquela bem linda. A mechistoglossa com purpurata. Nossa, essa planta é fabulosa. Aqui ó, essa miltonia aqui também. Eu vou separar. Depois eu... Quando ela estiver aberta, eu vou mostrar para vocês aí. Eu disponibilizo o mudo aqui. Também ela tá muito grande e não dá para aumentar mais o vaso. Porque senão vai congênuo. Vou ter que entrar no apartamento. Agora, para a nossa surpresa e para a minha também, eu mostro para vocês. Começando abrir a primeira valquiriana. Começando abrindo, né? Então amanhã a gente vai ver ela melhor. Essa aqui é a Grássica. Sempre que floresce primeiro. Mas o primeiro dela é fevereiro, né? Nós estamos em janeiro. Olha as raízes que estão bonitas. Hoje seria o dia de passar adubo, mas eu vou pular essa semana. Olha aqui também que tá vindo. Elongata. Elongata. Linda, 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 linda essa planta. Vocês vão ver. Essa aqui não é uma planta muito comum em coleção. Pelo menos aqui no sul. É linda. E que tal? Temos alquiliana. Ela floresce bastante. Eu tô achando que ela vai florescer agora. E daí depois na época... É, ó. Já tá vindo mais aqui. Mais espata mais tarde vem. Que surpresa. Mas eu acho que elas vão dissipar bastante. Eu já tô sentindo isto. Porque tem um híbrido ali também de valquiliana que já floresceu. Olha a loja. Olha a loja. A loja olhando daqui. Que lindo que tá, ó. E por isso que eu gosto de todas as plantas. Todos os orquídeos. Aqui vou ter que dar uma ajeitada porque uma tá batendo na outra. Termina o vídeo e já volto. Olha essa raiz aqui que linda. Muito legal. Essa aqui é uma planta também que eu quero colocar à venda. Que eu tenho duas. Eu coloquei aqui na frente pra mostrar pra vocês quando eu florescer. É um híbrido complexo. Bem bonito. Agora eu tenho duas. E vou vender a maior possivelmente. Mas eu prefiro vender quando tem flor. Principalmente essas híbridas, né? Se é uma valkiriana que eu tô vendendo, vocês sabem o que é valkiriana, né? Então... Então é isso. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa para comentar. Aqui. Essa aqui é tão bonitinha também. Que agora o nome... Como é que tá? Bonitoflora. Eu acho ela linda. E ela tá crescendo tanto. Mas depois a gente vê. Então é isso, queridos. Um grande abraço. Só lembrando que daí... Isso aqui tá à venda. E daí o telefone é... 41, 9, 96, 31, 69, 98. Nem eu decorei ainda. E daí eu coloquei, né? Vou colocar na descrição do vídeo aí. Tchau. Bom dia. Boa quinta-feira.